Olá pessoal, tudo bem? No momento eu não estou trabalhando com o ensino da flauta doce para as crianças, já trabalhei bastante com crianças do primeiro ano até o quinto ano, mas como eu tenho os grupos do WhatsApp, eu vendo o curso online, eu converso com muitas pessoas, muitos professores e recentemente dois professores me procuraram pedindo auxílio para trabalhar com a flauta. Então eu reservei agora um tempinho para gravar algumas dicas, estratégias que eu utilizei e que foram muito efetivas e que eu tenho certeza fizeram toda a diferença nos resultados que eu consegui. No meu canal do YouTube, Rosângela Lambert, você encontra muitos vídeos das crianças tocando e você que é professor vai perceber com certeza que tem nuances e detalhes que fazem a diferença. Um primeiro ponto que eu considero muito importante é desmistificar que a flauta doce é um instrumento de brinquedo, é um brinquedo, de forma alguma. A flauta doce é um instrumento que tem a sua história, que tem o seu repertório, que tem os seus intérpretes, tem os seus estudos, os seus livros para serem estudados. Então é um instrumento muito importante, muito bonito, muito rico e que poder aprender a tocar a flauta doce na escola, sobretudo na escola regular, que é onde ela é mais utilizada, é um privilégio e uma grande oportunidade. Leve vídeos de profissionais tocando a flauta, conjuntos de flautas, mostre que tem outros tamanhos, a soprano, a contralto, leve então pequenos grupos de flautas, a flauta soando com outros instrumentos, tenho certeza que isso vai fazer diferença para a sua criança. Como o ensino da flauta doce normalmente acontece na escola regular, a criança é obrigada a estudar este instrumento, não foi ela que escolheu. E estudar um instrumento sempre requer um empenho, uma disciplina, imagina estudar um instrumento que você não quer, mas que você precisa estudar, né? Vamos nos colocar aí no lugar da criança. Então, também ninguém gosta do que não conhece. Um caminho que eu também faço é essa valorização dessa oportunidade de aprender a flauta e gerar uma afeição pela flauta, né? Que a flauta vai ser uma companheira, vai trazer alegria, vai dar um diferencial para essa criança poder tocar em casa, com a família, com os amigos. Então, uma relação de afeto é muito importante. Um outro ponto importante é baixar a ansiedade, a sua ansiedade, professor, e a ansiedade da sua criança. Ninguém aprende a tocar qualquer instrumento em um dia, uma semana e um mês. Aprender a tocar um instrumento leva tempo, requer empenho, disciplina, tentativa e erro, treino. Então, vamos trabalhar com calma, com leveza, devagar, sempre acalmando essa ansiedade. Dê exemplos para a sua criança. Você aprendeu a falar em um dia? Você aprendeu a andar em um dia? Você aprendeu a escrever em um dia? Então, calma, olha, a gente vai chegar lá devagarinho, passinho por passinho, né? A gente vai chegar. O trabalho com ansiedade, ele pula etapas e essas etapas vão comprometer a qualidade do resultado que você vai conquistar. Conte para eles que o segredo de tocar bem a flauta doce, de conseguir tocar a flauta doce, está no jeito de soprar. Essa articulação vai fazer toda a diferença. E aí, você vai fazer as estratégias soprando a chama da vela. Então, leve uma vela, passe por cada criança, mostre primeiro você. Você vai soprar suave, a chama tem que se movimentar, mas não apagar. Isso vai dar a concretude para a criança entender a intensidade. Também, brincar com bolhas de sabão, se for possível. Quanto mais suave eu sopro, maior será a minha bolha. Então, veja, ninguém ainda soprou na flauta. Estamos ainda nessa conversa, né? São aulas que eu levei vídeos, conversamos, vamos soprar a vela e a bolinha de sabão. Num próximo momento, eu acho que você pode soprar a sua flauta e sopre de duas maneiras, a maneira adequada e a maneira errada. A criança vai ser convidada a perceber, né, pela sonoridade, o que está acontecendo aí, né? E aí, veja, você pode discutir com eles qual som que nós vamos buscar. Por isso que a gente soprou a vela, treinou com a bolinha de sabão. E agora eu vou contar mais um segredo. Quando a gente sopra, a gente diz a sílaba tu, porque aí a posição da língua fica num jeito que dá certo o sopro. Então, a gente vai dizer tu, lá dentro da flauta. E agora a gente vai trabalhar com essa ideia. As crianças vão não estranhar no primeiro momento, vão falar tu, tu, né? E aí a gente vai brincar de cantar músicas que nós já conhecemos, mudando as palavras por tu. Isso vai forçar as crianças a treinar essa articulação. Então, você brinque. Pode brincar. Que música é essa? Pega o peixe vivo. Tu, 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 tu. Tu, né? Vamos brincar com essas cantigas, cantando em tu. Pode fazer grupinhos, adivinha qual é a música. Isso vai ajudar muito as crianças a tornar isso mais natural e vai ajudar muito quando elas forem tocar. Criança, já soprou a vela, já soprou a bolha de sabão, já ouviu você fazendo o som adequado e o som é inadequado, já cantou as músicas em tu. Agora ela vai pegar a flauta e ela vai experimentar. Então, vai ser esse primeiro contato, ela vai soprar com tu, vai buscando essa sonoridade, ainda sem falar nas notas, buscando essa sonoridade, aí você pode levar um áudio de floresta, de noite, com grilos, coloca lá, põe para as crianças, numere as crianças, fale, olha, agora quem é número um, número um vai fazer, brincar de pássaros, para que ela vá explorando e tomando contato com a sua flauta e buscando, concretizando esse entendimento sobre essa articulação do tu. Bom, agora então, já estamos num momento que a criança já está começando a entender, a saber no corpo dela, como é que ela faz a sonoridade, então vamos pegar as músicas que a gente vai trabalhar, né? Então, aí você vai fazer um trabalho da nota, como que você vai fazer ensinando a posição, por exemplo, a nota si, vamos começar com o si. O que que eu faço primeiro? A gente coloca a flauta embaixo do lábio, aprende a posição de segurar e nós vamos fazer o treino do dedo sem tocar. Então, eu vou lá tocando, se vou solfejar ou vou falar o nome das notas, eu não toquei ainda, isso vai me ajudar, né? Eu já vou saber aqui com o dedo, qual é a nota que eu vou tocar, em que momento que eu vou tocar, de repente você toca e a criança vai fazendo o dedo ainda com calma, sem tocar. Isso pode parecer uma perda de tempo, mas eu garanto que não é. Na verdade, é um investimento no seu tempo e você vai colher muito mais frutos. Então, essa criança está menos ansiosa, você também, ela entendeu a questão da articulação, como é importante, como faz diferença no resultado, ela criou uma afeição pela flauta, ela respeita a flauta como um instrumento muito importante e aí vocês vão começar a trabalhar o seu repertório, que pode ser com uma notinha, duas notinhas, não importa, é assim que a gente começa, né? Privilegie o uso de materiais didáticos que tem o áudio pra criança tocar junto, porque fica muito legal. Ou historinhas, como é o material da Elvira Drummond, Minha flauta não pode faltar, tem volume 1 e 2, e eu gosto também do livro da Maria Lúcia Cruz Suzigã, que também tem volume 1 e 2, são sensacionais. Mais uma sugestão, não deixe a sua criança levar a flauta pra casa antes de um tempo de convivência, antes de você ter certeza que ela sabe o que está fazendo, como é que assopra, porque senão todo o trabalho que você vem fazendo na escola, ele vai se perder em casa, porque lá ela vai se distrair, ela não vai lembrar dos detalhes, ela vai apitar, ela vai soprar errado, não vai articular, e aí você vai na contramão. Então, deixe a flauta com você na escola, só mais pra frente, que você já tiver essa confiança, você pode mandar a flauta pra casa. Uma das professoras que conversou comigo, ela, depois de nossa longa conversa, ela acabou por dizer, puxa, e eu estava culpando as crianças pelo não resultado ideal, satisfatório com a flauta. E ela se deu conta de como ela conduzia o trabalho, que a criança não tinha como ter uma articulação interessante, uma sonoridade bonita, né, um entendimento consistente da flauta, porque ela tinha feito, né, já entregou a flauta, a criança sai soprando, não sabe nada, então, ela se deu conta que ela precisava abaixar a sua ansiedade e seguir as etapas, né, então vale muito a pena, a flauta doce é um instrumento lindo e pode ser muito prazeroso trabalhar no ambiente da escola. Mas, atenção! A última sugestão é que no ambiente da escola regular, não reduza a aula de música a aula de flauta. Então, eu sugiro a você, se a sua aula de 45 minutos, comece o momento com a flauta, porque é um momento que vai precisar de mais empenho, disciplina, concentração, postura, e depois, no decorrer da aula, você vai mesclar com outras propostas que vão ajudar, logicamente, no trabalho com a flauta, ritmo, texturas, os materiais sonoros, mas também brincadeiras e jogos, pra que devagar a criança nem sinta, mas aos poucos, ao longo do tempo, é que ela vai se dar conta que já está tocando a flauta. E eu finalizo com um trecho do livro Muitas Coisas, Poucas Palavras, de Chico dos Bonecos, é um livro que eu gosto muito, e no capítulo, lentamente, ele diz, nessa estrada, uma coisa vem depois da outra, portanto, a demora para consolidar um conhecimento não é sinônimo de perdas de tempo, ao contrário, é uma economia de tempo, porque a partir daí, um novo conhecimento pode ser construído com segurança, por isso, nessa estrada, caminhamos rapidamente, lentamente. Fruto bom é fruto no seu tempo, né, gente? Então, é, reflita sobre o seu trabalho musical com a flauta, e se você está colocando o carro na frente dos bois, como se brinca. Espero que tenha sido útil, e se alguma coisa, alguma estratégia, alguma dica que eu compartilhei aqui e não ficou clara, me chamem e a gente conversa.